Bom, primeiro eu conheci o canal de vocês, do Hashtag Sal, através do Nômage Digitais, né? Que eu procurava sempre. Eu sempre fui uma pessoa muito aventureira. Eu vi o primeiro vídeo do Plank e fui pesquisar os vídeos. Passei 24 horas, cara, assistindo os vídeos de vocês na primeira vez que eu vi. Ligadão. 24 horas assistindo todos os vídeos, tudo. Depois fui procurar a respeito se tem outro deficiente que velejava. Encontrei o Projeto São Paulo, Humberto de Oga, o Velejar. Aí, mandei um e-mail para o Cabanga, sugerindo a ideia, aceitaram. E dei início a velejada aqui. O primeiro dia foi um pouco complicado para poder aprender, né? Que não tem como você assimilar. É muita coisa ao mesmo tempo. Não dá para me descrever nem para você, nem para quem enxerga, nem para quem não enxerga. Porque é uma coisa que só sabe quem veleja. Eu não consigo descrever o que é velejar para ninguém, cara. Eu só sei tão coisa. Isso é uma coisa que eu digo para todo mundo, cara. Eu amo velejar, então... Acho que aí já dá para saber muita coisa. Aí tem um apoio, tipo um corrimão... Para descer do seu lado direito, atrás. Isso aqui. Aí dá para descer para os quartos e para o banheiro. Desce e sente a escada para você ver. Eu gosto muito da textura da escada e do piso. É bem... é bem aderente. Não é? Eu sinto isso também. Aí reto para a sua frente tem o quarto. Deixa eu acender a luz ali. Para nós, não é? É, para acender a luz para a nossa cama. É, para você e para mim não serve de nada. E a namorada se apaixonava por isso aqui. Eu levei ela para ver um Delta 36. Aí ela olhou assim... Ixi, a cama está toda desarrumada. Vai um toque no mesmo? Nós somos roots, amor. Para. Então, nós somos roots. A gente saiu correndo e não arrumou aqui. Mas olha só a altura da cama. Você vê do lado tem um degrau, olha. É, tem os armários, as coisas que guardam as roupas, né? Isso aqui no mar meio ajeitado do cara cair daqui de cima não é só uma experiência muito boa não. Agora é o barco que eu... As melhores velejadas que eu já tive até hoje, incrível que pareça, cara. Foi no Magno 595, que tem aqui da Escolinha. Aquele barco, ele é fantástico, velho. Ele passa a sensação de velejar para você muito, cara. Muito forte. Ele é um barco muito gostoso de velejar. Muito gostoso. Eu, particularmente, me dei muito bem com ele. Veleja de descer, ele gosta muito de descer. Ele é um barco muito gostoso. Mas se eu fosse para mim comprar hoje, eu compraria um 595. E diz que essa cama é alta, assim, por causa da distância também, né? Que é interessante para o camarada. E porque quando une as bananas... É, exato. Quando une as bananas, aquela parte que une as bananas ali tem que ser alta. E a transversal fica embaixo que é uma... Exatamente. Ah, mas isso aqui do meu namorado não pode ver não, senão eu estou quebrado. Estou um milhão mais pobre. No mínimo dois. E aqui na... Ali, bem na frente, ó, tem o banheiro. Deixa eu sair daqui para você ver. Aí tem armários, né, ali. Tem os armários aqui na lateral, né? Isso, é. Uma coisa que eu acho bacana de veleiro, cara. Tudo bem otimizado para o... Você não tem perfeito espaço. Não, você fica... Às vezes você, tipo, entra numa casa e, poxa, cara, tem espaço... Para caramba não utilizado. É, e é inútil. Inútil. E o engraçado, cara, você vê... Uma coisa que eu acho legal, para a gente ter deficiente visual. Tudo organizado. Porque se você tiver bagunça, cara, você procura as coisas e você não encontra. Sim. Aí, no veleiro não, é tudo organizadinho, tem que estar tudo organizado. Uma coisa que eu detesto, cara. Chegar num barco, tá, os cabos todos soltos. Vem, irmão, faça isso mesmo, velho. Faça isso mesmo, velho. É uma coisa para eu te anotar quando se velezar com a gente. Isso, velho. O banheiro é bem grande, velho. Já parado com o banheiro, já... E continua entrando, olha só. Começou o banheiro aí, a pia, né? Aí tem o box. Poxa, velho, tem até. Não, e aí dentro você senta, é muito legal. Tem um banquinho, você pode sentar. O povo fica de pé também, tem o chuveirão. Aí você está tocando a escada por fora, sabe? É isso. Me diz uma coisa. Como você anota onde está a retranca? É... A retranca, no caso da retranca, quando o barco vai adernando, você já sabe que a retranca vai vindo. Quando ele vai adernando um pouquinho para o seu lado, você vai ver que você sabe que a retranca está vindo. Aí você usa a noção no espaço mesmo. E como a velha, como eu tenho a percepção auditiva, a retranca faz barulho no mastro. Ela vindo, ela faz um barulhinho. O vento diminui um pouco também, você percebe. Quando ela começa a vir, você percebe que o barco começa a adernar mais porque o peso da vela vai passar. Aí tudo isso que você vai perceber. Você se abaixa, passa por baixo. Já passei por vários perrengues em regata, porque às vezes a gente está em uma competição ali, vem outro competidor, e passa com a retranca a centímetro de você. Uma vez eu, na regata, na etapa do Pernambucano, eu estava velejando, aí o barco do amigo da gente passou bem pertinho, a retranca, o capitão disse, abaixa, quando eu me abaixei a retranca, passou a sentir só o vento, cara. A retranca pegou nos thai, do meu lado. Se pega na minha cabeça, eu tinha desmaiado. Com 5% de visão que eu ainda tenho, eu acabei desenvolvendo outra técnica também, olhando o sol. Você olha para o sol em referência ao barco, em referência à água, onde está. Se você sair um pouco do rumo, você pode observar. Não sei se você já... Acho que não, você não preste atenção a isso. Água passa no casco do barco. Se você muda um milímetro a trimagem da vela, a vela está trimada para aquele rumo. Corretinho. Se você sair um milímetro fora, um pouquinho, a velocidade da água passando embaixo do casco muda. E a inclinação do barco. E tudo isso você vai aprendendo a ser adequado. Como você se guia quando está no vento? Primeiro o vento. Se eu estou no contravento, aponto o rosto sentido à proa e boto o rosto... Quando o vento entra a 45 graus, você sente o vento entrando por aqui, ele passa e você sente aqui, na outra orelha. Se você sair fora disso, você tem que procurar onde é que ele está. Se você está arribando ou orçando. E outra coisa é o sol. Dependendo da posição do sol, a tarde mesmo. A tarde é mais gostoso de você velejar. Porque o sol, de uma enquanto agora, o sol está muito alto. Você não tem alguma referência dele na água tão boa. mas se você... A tarde, depois das duas horas, ele começa a cair e fica uma faixa clara na água. O reflexo do sol. Aqui dali você pode usar como referência do barco. Você usa em referência a uma... a retranca, em referência a escuta da vela mestre, que sobe até a retranca. Você usa, por exemplo, se o ponto ideal está, tem a faixa de sol e está a sombra da retranca, da escuta, passando, você deixa no meio da faixa do sol, da água. E você procura deixar ali, que ali está o ponto ideal para você ir continuar velejando. Vai embora, você nem precisa se ligar no vento, só naquele ponto ali. A variação do sol é pouca em relação a hora, o percurso que você está. Isso porque você consegue enxergar um pouquinho? Um pouquinho. E como você nota se a janela está no ponto? Na mão. A sensibilidade na mão. Se você, um dia que você for velejar, você pode observar. Para de observar as fitinhas, como disse você, as birutinhas, e observe. Acho que no oceano, eu não sei te dizer porque até hoje eu nunca desenvolvi essa sensibilidade porque eu velejo um pouco de oceano. Mas no monotipo, quando você está, quando você for velejar, você observe. Você para de olhar e segura na mão, aqui. Você percebe a sensibilidade do vento. se o vento diminui, você percebe que o ba... E outra coisa, a velocidade da água passando pelo casco. Se a vela está no ponto, a velocidade da água é 1. Se a vela sai do ponto, a velocidade da água debaixo do casco diminui. aí você vai naquela velha do feelingzinho no feeling, puxa, caça um pouquinho ali, deixa no ponto certo e vai embora. Aí tem um degrau. Está com o cabo. É, quase de uma lancha, né, velho? Estava sentadinho aqui, o que lembra? Massa do caramba, velho. Pequenininho. Você vai no sofá, cara. E tem, eu não sei esse aqui, mas geralmente tem uma catraca para tudo, né? Deixa eu ver aqui, eu não sei o que está... Não, nesse aqui não, nesse ano eu não tenho. Aí o controle da velocidade do motor e na frente está tudo com capa. É, tudo com capa. E aí tem os comandos. Ó, está aqui mesmo. Se eu fosse verajar aqui, é... Aqui você tem a referência de vento aqui. Mas tem um acrílico na frente aqui, ó. Aí já me quebrou. Bota a mão bem na frente, assim você estica bem. E agora eu estou querendo desenvolver um sistema para melhorar a eficiência, já pensando nesse projeto futuro, de verajar em sistema de áudio. Porque hoje existem os audio games para a gente ter de corrida de carro. Como funciona? Você está com o teclado correndo. Aí tem um áudio 3D. Aí tem o sistema de voz avisa. Curva à frente. Aí você vê o sistema de áudio, ele fica centralizado do motor do carro. Se tem a curva para a esquerda, o carro vai saindo para a direita. Logicamente você sabe que tem que compensar para a esquerda. Porque é para o carro voltar, o somzinho voltar para o centro. Se você usar um sistema de bússola hoje ligado a um sistema de sair, que... Tecnologia para isso a gente já tem. Não é uma coisa tão difícil de se fazer. Eu acho que até com o aplicativo celular você consegue usando o bússola, alguma coisa. Fone de ouvido. Você quer o rumo tal. Joga o barco, a porra do barco naquele rumo, trava, pronto. Você fica ali sossegado. porque em dia de mau tempo não tem como ter referência de vento porque eu vou estar debaixo do todo. Aí com um sistema desse você tem toda a autonomia porque você sabe o áudio vai para a esquerda, para a direita, você sabe que o veleiro está saindo do rumo. Você vai e compensa. Eu sempre sou um cara muito curioso. Eu sempre procuro porque... Primeiro, com esse projeto futuro meu eu quero tentar estar com o barco para mirar e correr atrás desse valor, para poder comprar esse barco. Hoje eu tenho dois barcos em vista. É o Fast 395 ou um Samoa 36. Que são barcos que... Primeiro o Samoa 36 porque... Já li muito sobre ele. Gosto muito dele. E o Fast 395 são barcos relativamente num preço não é tão exorbitante. Você consegue um Fast 395 hoje com uns 200, uns 120, mais ou menos uns 50. É um barco bom. E você... É um barco que tem conforto para você fazer uma... Porque se você não se engana, esse projeto são projetos que vai demorar o quê? No mínimo um ano, um ano e meio, dois anos. Não dá para você descer a costa brasileira num tiro só. Você não fez nada. Velejou, está certo, mas você não fez nada. Eu quero realmente descer, conhecer e ter interação com as pessoas, conversar com as pessoas, mostrar como é que uma pessoa com deficiência não é... não é só aquele que você vê para estar em casa, tem a certa independência. quero realmente mostrar aqui o potencial que a gente pode desenvolver, que a sociedade às vezes menospreza a gente. Você conhece mais do que eu. Eu sempre digo, a vela é uma família, isso aqui é uma família. Eu adoro demais o pessoal, o pessoal tem muito respeito comigo. E outra coisa, o pessoal me respeita não é por eu ser deficiente, respeita por eu ser velejador. Ninguém... Raramente o pessoal aumenta deficiência, é por eu ser velejador. Respeita pela minha qualidade de velejar e tudo aqui. É uma família, o pessoal do Cabanga que eu gosto muito, Renatinho, Paulo Almeida, Moriel. Não é lembra do pessoal da vela que eu conheço. Adoro o pessoal, é uma família. A segunda família que eu arrumei aqui. A vela é um sentimento de humanidade, de respeito para o próximo. O que você tem respeito com a natureza, tem respeito com a tua tripulação. faz com que você tenha respeito com o próximo aqui fora. Você traz muita coisa da vela para o dia a dia. É que as pessoas sempre mandam dizer, cara, não, eu sou um exemplo de vida, bicho. Não, eu não sou um exemplo de vida. Eu tenho defeitos como todo mundo tem, apenas eu tenho objetivos e corro atrás. Cara, todo mundo tem um defeito, o seu cara é só visão, cara. Tem gente que não tem alma. Acho que isso é pior do que não ter visão, viu? É verdade. Cara, que legal, deixa eu apertar tua mão. Foi um prazer, muito grande. O prazer é meu, cara. Vou te dar um abraço, muito obrigada. Obrigado a vocês, de coração. O que vocês fizeram para o turminho, viu? De coração, você, foi uma surpresa inacreditável aqui, o cabanga. Obrigada, não, 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 eu tô hoje, fiquei emocionado, muito emocionado mesmo, sabendo que vocês vêm pra cá. Fiquei muito feliz mesmo e agradeço muito. Não tenho palavra pra agradecer a vocês, vocês fizeram uma, uma coisa realmente na minha vida, muito boa, cara. Vocês não têm noção. E fiquem caso maisovers. E. the truth is eu realmente não tenho mas vocês Let o Tchau. Tchau. Tchau.